Fala Vascaíno, Carmeira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta, meu irmão, segunda-feira, ó, ah, moleque, sorriso no rosto, mais uma vitória do nosso clube de regatas Vasco da Gama, num dia especial, galera, um dia especial pro Vasco, tudo que aconteceu nessa semana, essa vitória tinha que vir e veio da melhor maneira, da maneira que o Vasco sempre presenteia os seus torcedores, na raça, na coragem, na insistência, eu falava aqui, o Vasco precisa entender a Série B e parece que entendeu, Carmeira, foi um grande jogo? Não foi, não foi um grande jogo, o Vasco não fez um super jogo, o Vasco errou muito na última decisão, no último terço, na hora de preparar a jogada pra fazer o gol, mas o que interessa, galera, é aqui, ó, os três pontos na tabela, o Vasco, ó, pegou o elevador, foi pra sexto lugar, tá, tá, dois pontos do G4, e a gente vai falar um pouquinho desse jogo, análise rápida, se você quiser uma análise completa, vou deixar o card aqui em cima, tá, do pós-jogo que a gente fez ontem, tivemos a presença do Wesley, Wesley Kurt, acho que é assim que se fala o sobrenome dele, se não for o Wesley, me desculpa, tá, Wesley, 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 Wesley não, Wesley, sacanagem com Wesley, Wesley, que é uma presença aí constante do Twitter, rapaz, moleque, é novinho, vascaíno, e, ó, sabe muito de Vasco, sensacional, obrigado mais uma vez, Wesley, pela participação, casta aqui em cima se você quiser acompanhar, e se você quiser saber quem ganhou a camisa oficial do Vasco, né, aquela história que a gente sempre faz aquele sorteio semanal, ontem foi dia de sorteio, se você ainda não viu quem ganhou, corre lá, clica e acompanha o nosso pós-jogo, beleza? Ó, a vinheta tá vindo aí, não sai daí não, que eu já tô voltando pra gente trocar aquela ideia maneira. Galera, então vamos começar essa resenha, né, cara, e que semana, hein, que semana difícil pro Vasco caindo, depois da derrota contra o Cruzeiro, né, é, foram três dias aí de muita discussão na internet, o Vasco ontem, enfim, lançou a sua quarta camisa, inclusive jogou com essa camisa, aquela camisa, é, que apoia a luta contra a homofobia, né, então, é, apoia os LGBT, QI a mais, camisa ficou legal, é interessante o seguinte, galera, interessante dizer o seguinte, quem gostou compra, quem não gostou, não compra, mas gerou muita discussão, e eu queria dar minha opinião aqui, do que eu percebi após esse jogo, né, eu acho que o Vasco, né, lançou essa camisa pra trazer luz a essa situação, né, a gente sabe que é uma situação bem delicada, mexe com o íntimo da sociedade, né, e tiveram várias e várias repercussões positivas, negativas, pois eu acho que foi alcançado o objetivo do lançamento da camisa, que era justamente trazer a discussão sobre esse tema, né, óbvio que algumas pessoas passaram do ponto, é, vieram com desrespeito, mas era justamente isso que o Vasco queria, que as pessoas saíssem, né, de trás dos seus computadores, pra trocar ideia sobre o assunto, então, é, eu tenho certeza que além da, do sucesso que a camisa já é, né, esgotou, esgotaram assim todas as camisas nas lojas, é, é bem legal porque traz a luz ao assunto, é sempre bom discutir, lembrando que você não precisa ter a mesma opinião que você tinha ontem, você pode evoluir ou pode mudar de opinião pra A, pra B, aqui é um país de todos, todas as opiniões são bem-vindas e aqui no Vasco também. Vamos falar do jogo agora, galera, Vasco, graças a Deus, trouxe esses três pontos, o Vasco precisava, a gente sabia que se os três pontos não viessem a coisa ia ficar difícil, né, e a verdade é que o jogo foi aquele jogo bem de Série B, eu tenho falado aqui, jogo de Série B, eu tenho visto jogos desde o Náutico, que tá na ponta da tabela, até os times de baixo da ponta da tabela, e a coisa é muito nivelada, é jogo truncado no meio campo, de muita força física e muita entrega, e o Vasco caindo, vinha muito triste, né, e cobrando o time do Vasco pela falta de intensidade, pela falta de entrega, pois bem, ontem a gente não pode dizer que não houve entrega, o time correu o tempo todo, desde o início do primeiro tempo, né, se igualando ao Brusque, né, com uma forma diferente, inclusive, de jogar daquelas dos jogos anteriores, eu vinha falando aqui que o Vasco precisava entender o seu papel na Série B, que não era de Real Madrid, como vinham dizendo, que o Vasco tinha que propor o jogo, eu dizia que o Vasco tava dando muito espaço pros times que o atacavam, e pois bem, o Vasco ontem colocou as linhas um pouquinho mais atrás, deu a bola pro Brusque, e o Brusque, que tá acostumado a jogar no contra-ataque, não sabia o que fazer com a bola, resultado, o Brusque tinha mais posse de bola no primeiro tempo, mas o Vasco criava as principais chances de gol, errando ali no último terço, se o Vasco tivesse um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de assertividade no último passo, muito provavelmente o Vasco saía do primeiro tempo com a vitória, mas saiu no empate, um primeiro tempo ali muito igual, o Vasco criou as principais chances, mas o Brusque também teve as suas chances, né, e o Vasco foi pro intervalo, né, com esse empate em 0x0. Veio pro segundo tempo, o Vasco mudou a postura, né, foi pra cima do Brusque e começou criando mais oportunidades. Eu queria aqui fazer só umas, puxamos os nomes de alguns jogadores, que eu acho que a gente num jogo desse nem tem muito destaque, né, mas eu queria mais uma vez aqui trazer o nome do Lucão, seguro, tá, o Lucão foi seguro, salvou uma bola no primeiro tempo, numa cabeçada a queima-roupa, tá, no segundo tempo, quando já tava 2x1, houve vários cruzamentos na área, em alguns deles saiu lá na cabeça do atacante, fora da pequena área, eu sempre cobro os goleiros, de tomar conta da área, os caras são os mais altos da área, e ainda podem esticar a mão, pô, por que não sair na bola? E olha, tem influência até do Wanderlei, porque o Wanderlei é assim, o Lucão não estava assim na época do Fernando Miguel, mas ele saiu em duas bolas muito bem, eu gostei bastante do Lucão, eu gostei muito da participação do Leo Matos, eu já falei aqui, o Leo Matos é jogador pra ser titular do Vasco, quando tá 100% fisicamente, é um jogador que não vai jogar todos os jogos, o Vasco tem esse problema dentro do elenco, alguns jogadores como Castan, como Leo Matos, como Michel, como Romulo, são jogadores que não vão jogar todos os jogos, porque já tem uma certa idade, outros estão vindo de operação, tempo parado, e a Série B é um campeonato longo, com longos deslocamentos, então a gente vai se acostumando a ver se entra e sai dentro do time do Vasco, Leo Matos que marcou o gol da vitória, salvou a gente do empate que seria terrível, com gosto, com certeza, de derrota, então ponto positivo pro Leo Matos, falar do Hernando galera, cara, como o Hernando é fraco tecnicamente, meu Deus do céu, ele e o Castan, o Castan foi bem, até a questão do gol do Brusque, eu achei muita falha do Castan, depois ele ainda deu aquela, ele se envolveu naquele lance, que poderia ter sido marcado o pênalti, na minha opinião, aquilo ali é pênalti de VAR, um jogo sem VAR, pra mim aquilo ali não é pênalti, eu que venho da década de 90, década de 80, isso aí não era pênalti nunca, mas com o VAR, com a lupinha, isso daí seria pênalti, falar daquela questão do rapaz que deixou o braço ali no Riquelme, e a outra situação que com o VAR provavelmente teria expulsão, o Riquelme que vinha fazendo uma boa partida, na minha opinião, com a saída do Riquelme, o Vasco acabou evoluindo de produção, porque o MT veio pra lateral, e o Sarrafiore entrou muito bem, gostei muito do Sarrafiore, ao lado do Marquinhos Gabriel, deu outra dinâmica, e a gente ganhou um lateral excelente, o que é esse MT? Galera, o MT joga muita bola, e eu particularmente gostaria de ver o MT na linha da frente, jogando no último terço, partindo pra cima do lateral, pra fazer aquela jogada pelas pontas, jogando como um ponta, esse moleque é forte, tem técnica, calma, tem um jogo físico bom, tem até característica pra ser camisa 9, de olho nesse MT, que o moleque é muita, muita bola, e pra terminar, falar desse cara que não é brincadeira não, o Germán Cano, depois de um primeiro tempo onde ele não foi bem, apesar de ter criado uma boa jogada ali pelo lado esquerdo, o qual o Morato quase fez o gol, ele vinha mal tecnicamente, aliás, o time inteiro errando tecnicamente, Galarza que jogou razoavelmente bem também, com muita intensidade, muita entrega, isso é muito bom, mas vinha errando também tecnicamente, Andrei errou passe, todo mundo estava mais ou menos ali, e o Germán Cano, não diferente, perdeu algumas bolas, deu umas pichotadas, até feias na minha opinião, mas, o artilheiro, é o artilheiro, e numa jogada rápida, o Marquinhos Gabriel, deixou o Morato na cara do gol, ele só rolou pro Germán Cano, finalizar, e marcar o primeiro gol do Vasco, o que o Vasco tira desse jogo pra mim? Galera, vai ter que ser no coração, coração na ponta da chuteira, e vão pra cima, a Série B vai ser difícil galera, mas se o Vasco jogar com essa raça, e essa intensidade, eu tenho certeza que o Vasco vai melhorar o seu jogo, e a gente vai entrar no G4, pra não mais sair, galera, próximo jogo, próximo jogo, Vasco e Goiás, o Vasco vai a Goiás, pra jogar com o Goiás, que meu amigo, esse jogo vai ser difícil, eu vou dizer o seguinte, esse jogo é aquele jogo com cara de Série B, o Vasco vai ter que ter muita entrega, porque o time do Goiás, é um time muito forte fisicamente, um time montado pra essa Série B, e eu já tô amarradão pra assistir esse jogo, queria saber de você o seguinte, e esse jogo contra o Goiás, mantém o time que iniciou, essa partida contra o Brusque, e aí, muda alguma coisa, gostou do Galarza, dá a sua opinião aqui, já senta o dedo no like, e se você não for inscrito, já se inscreve, pra você começar a semana bem, pra lá no final de semana, poder concorrer a uma camisa oficial, da capa modelo suporte, é isso galera, me despeço por aqui, você sabe que aqui não é Vasco, aqui é muito Vasco, saudações vascaínas.